Igualdade de gênero. Segundo o dicionário, é considerada a base para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e discriminações. E quando pensamos em desigualdade de gênero, pensamos em desvalorização da mulher. Mas não é só com mulher que isso acontece. Piadas como, homem é tudo igual, homens de verdade não choram, e mulheres têm que lavar bolsa. São ideias muito sexistas e ultrapassadas, além de rotular as pessoas. Dividir cores e brinquedos entre meninas e meninos também não contribui com a igualdade de gênero. Meninos não podem ser obrigados a brincar só com carrinhos azuis, assim como meninas não devem ser obrigadas a brincar só com bonecas rosas. Tantos meninos quanto as meninas podem brincar de carrinho, casinha, super-herói, boneca e do que eles quiserem. Ou também quando há um homem e uma mulher existem na mesma função, só que o homem ganha três vezes mais que a mulher. Quantas situações chatas, né? Então como podemos promover a igualdade de gênero? Primeiramente, temos que entender que as pessoas são livres, independente do sexo, para fazer o que quiser. Se uma menina quiser brincar de carrinho, ela pode. E se um menino quiser brincar de boneca, ele pode também. Segundo, aos contratantes. Se você contratou duas pessoas de sexos diferentes para exercer a mesma função em um trabalho, pague-as e trate-as igualmente. Por último, espalhe a ideia da igualdade de gênero. Mostre às pessoas à sua volta que tanto mulheres quanto homens podem fazer a parte da sociedade da mesma maneira.